E aí pessoal, beleza? Vou ensinar uma coisa hoje bem legal a vocês fazerem um desenho em perspectiva. E eu vou ensinar vocês a fazer a melhor forma, uma das melhores formas que eu acho de fazer desenho em perspectiva. Primeiro, vocês vão pegar uma madeira, ela tem que ser bem reta. Vocês podem ver aqui que é um pedaço de um móvel de casa. Tanto é que eu não vou utilizar esse lado, vou usar esse lado. Precisa também de uma taxinha, um prego pequeno. O pessoal chama aqui no Nordeste de taxinha. Coisa nesse tipo. Um martelo, para ser aquele martelo do Gugu Gaiteiro não. E uma liga. Cadê? Cadê a liga? Achei. E uma liga. No caso a liga, você vai ter que cortar ela. Ela é assim, mas você tem que cortar ela. Eu vou medir o tamanho de uma folha aqui, no caso na madeira. E vou marcar onde eu posso estar apregando aqui os espregos. Você pode ver que ele está centralizado. Você pode estar centralizando com a régua. O local que você vai pregar os pregos. Então vai ser um aqui e o outro aqui. No caso, essa é a nossa linha do horizonte. É onde vai ficar a liga estendida. Ela vai passar aqui. E dessa linha do horizonte, que é como se fosse o mesmo horizonte que a gente vê. Você vai pregar nos dois pontos que você fez as taxinhas. Não pensei em ser muito forte que esse movimento ainda está... Um pedaço do movimento está funcionando ainda. Um pedaço do movimento está funcionando. Dessa forma aqui. Tenha muito cuidado para não estar se cortando vocês. E aqui, sem pena, sem dó, vocês vão cortar. Aqui nós temos a linha, que vai ser a linha do horizonte. É dela que nós vamos partir e fazer o desenho em perspectiva. Beleza. Vou fazer aqui um nó. Espero que vocês saibam fazer um nó. Já mostrado. Tenta deixar o mais encostado possível. E está aqui, feito. O basicão é isso. Isso tudo é o que nós vamos fazer. E botar a folha e passar direto agora para o desenho. Sim, pessoal. Está pronto aqui. Já com os pregos, com a liga e tudo mais. O importante agora é vocês terem o papel bem colado. Para poder botar umas quatro bordas melhor. Porque eu botei os dois aqui. E uma outra coisa aqui que eu vou explicar. Vou fazer primeiro um desenho básico, mais básico possível. Para vocês terem noção do que eu estou querendo propor. Do desenho que eu estou querendo fazer. Uma coisa que também é essencial, que eu não falei nos materiais lá. É um ferrinho qualquer. Que você possa estar fazendo um gancho e puxando ele. Que não pode ficar puxando com a mão, né? Porque pode sair fora da perspectiva. Eu vou fazer aqui um cubo mais básico possível, né? É um nível mesmo bem básico. E depois eu vou passar para um projeto mais elaborado. No finalzinho aqui, se der tempo. Bem, é o seguinte. Depois de você ter feito esse gancho aqui. Você vai traçar a linha do horizonte. Linha do horizonte. LH. Quais era a LJH do canal? Certo. Você traça aqui. Pode traçar mesmo. Seguindo a liga. E vamos definir onde esse cubo vai ficar. É o seguinte. Tem as alturas. Por exemplo. Aqui, sendo a linha do horizonte. Eu posso definir a altura que eu quiser para ser o prédio. Se eu quiser. Se eu tiver. A dois metros de altura. Eu posso botar. Dois aqui para baixo. E eu vou botar tipo. Uma altura de seis metros. Seis. Então. Do zero aos. Seis. Você traça dois pontos. Sendo que aqui. Seja dois. Não é? Aqui. Dois. Dois para baixo. E fica. Para seis. Fica. Quatro para cima. Né? Certo. E esses dois pontos aqui. Eles são. Os pontos de fuga. Os pontos de fuga. Vai ser. Já. Da liga. Então. Vamos traçar. Aqui. Um cubo. Usando. Esses. Dois pontos de fuga. Tem que ser. Uma linha bem fraquinha. Um. 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 muito da esbelteza do prédio, se quiser mais fino pode fazer aqui, se quiser maior mais largo, então eu vou estipular aqui uma distância, como é um cubo eu vou tentar fazer ele aqui na simetria, você pode estar usando também a régua, não tem problema nenhum, aqui a gente já tem formato, esse aqui é o princípio básico, básico do básico do básico, e daqui você pode traçar muitas linhas, se quiser fazer um cubo aqui, você passa aqui, passa aqui, como é importante essas linhas nas verticais, elas tem que sempre ficar reta, e ligando os pontos, no caso esse ponto aqui vai ser ligado aqui, você já vê que ele já está dando uma flutuada, uma simetria, você pode fazer mais para cá, você pode até iniciar mesmo por uma linha vertical, onde você quer mais ou menos, aqui, eu vou puxar isso aqui, até o final ali, só para vocês, ter uma dimensão, vamos imaginar que ele está por trás ali, aqui ligando o ponto, é isso galera, esse aqui é a ideia, o princípio básico, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar em um novo vídeo, um outro vídeo, o desenho mais elaborado, e vou fazer um speed draw, aí fica a critério de vocês ver o tutorial e vejam o desenho rápido no caso, e como vocês já sabem, a forma de como fazer, algumas pessoas estão pedindo muito para eu poder, está ensinando né, os desenhos 3D, o desenho que eu faço, alguns já tem muitos tutoriais aqui, 3D, já tem tutorial que fazer desenho negativo, e se vocês dão uma pesquisada e uma olhada nos meus vídeos, pode ir lá, diretamente nos meus vídeos, tem bastante vídeo lá, que você pode estar aprendendo algumas coisas nos tutoriais, valeu, abração e até o próximo vídeo, você clica aqui ó, nesse vídeo que vai aparecer aqui no quadradinho aqui do lado, que esse aqui é o próximo vídeo depois desse aqui, é isso aí galera, vamos lá, clica nele aqui ó, valeu, abração. E aí